O sal é um dos maiores inimigos da alimentação saudável e dos portugueses em particular. Se consumido em excesso, pode originar doenças como AVC ou cancro no estômago. Tempero QB é a reportagem especial desta semana. Indispensável e viciante, o sal é usado pelo homem há pelo menos 5 mil anos. Já serviu como pagamento de ordenado, conhecido como salário, já motivou inclusive guerras e estimulou o comércio entre os povos. O sal esteve presente em alguns momentos marcantes da humanidade, desde a pré-história à Revolução Industrial. Durante muito tempo foi usado para conservar comida, até o aparecimento do frigorífico. O salário servia para evitar a proliferação de micro-organismos na comida, conservando-as em boas condições de consumo por um largo período de tempo. O corpo de um adulto tem, em média, 250 gramas de sal. Mas todos os dias perdemos sal pela urina, suor ou lágrimas e, por isso, é essencial repolo. Mas há quem o faça em exagero. Fernando Ferreira desprezou os malefícios do consumo excessivo de sal durante largos anos. As grandes quantidades de sal levaram a que Fernando sofresse um AVC há 3 anos. Eu levantei-me normalmente, como faço todos os dias, e senti a perna direita e o braço, que não tinha qualquer controle. Tinha controle nenhum. Portanto, ou seja, a perna arrastava e o braço, por isso simplesmente eu tinha que pensar no que ia fazer e até auxiliar, inclusive, para movimentar o braço e para fazer uma coisa muito normal, que é lavar a cara, por exemplo. Eu tinha que pensar em utilizar o que é que eu ia fazer para levar o braço à cara. O fumador, desde os 20 anos, largou o vício do tabaco aos 37 e engordou 20 kg. Desde o acidente vascular cerebral de que foi vítima, cumpre a medicação à risca e tem a pressão arterial controlada. Quando se trata de confeccionar alimentos, o sal torna-se irresistível. Estamos na cozinha, que é um local que a gente gosta muito. É o meu local de eleição. É verdade. Vai comer também cozinha, não é? Cozinho, sei cozinhar já há muitos anos, até por força de ter trabalhado na indústria teleira, há uns anos atrás, aprendi. E, portanto, como tenho possibilidades de chegar mais cedo a casa, a esposa trabalha até mais tarde e então faço sempre a jantar. E também ajuda a engordar também um bocadinho, não é? Consome ainda mais do que 10 gramas por dia? 10 gramas não digo, mas as 5 gramas eu gasto os consumos, de certeza absoluta. Em cada refeição ou por dia? Se calhar em cada refeição. Se calhar em cada refeição. É uma tentação o sal? É. 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 Porque a comida fica sem sabor. Para quem está habituado ao paladar, não ter mais aqueles grãozinhos, nós pomos os dedos. Não chega, tem que se pôr mais um bocadinho para ficar apetitosa. A Organização Mundial da Saúde recomenda apenas 5 gramas de sal por dia para adultos e 3 gramas diários para as crianças. Mas Portugal é um dos países que excedem em muito estes valores e está por isso numa lista de países tidos como preocupantes para a OMS. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é apenas consumir um total de sal equivalente a uma colher de chá por dia. Mas a verdade é que consumimos mais de duas colheres e meia diariamente. O consumo excessivo de sal pode levar a várias doenças como hipertensão, infarto do miocárdio ou cancro gástrico. Os portugueses são dos que mais sal consomem no mundo. São cerca de 10 gramas de sal por dia, quando recomendado pela Organização Mundial da Saúde, são apenas 5 gramas diários. A adição de sal na comida é praticamente evitável, uma vez que 75% do sódio de que necessitamos está presente nos alimentos. O sal não é preciso para nada. Nós temos um rinho, o nosso rinho foi feito para 1 grama de sal por dia. E realmente o nosso rinho está feito para esse tipo de situação. Muito potássio, pouco sal. Com o processo da preservação dos alimentos e a entrada do sal na cadeia alimentar, mudámos completamente esse tipo de situação. Mas o rinho não se adaptou. Portanto, automaticamente o rinho continua a recostar muito sal para sorver sal. Jorge Polónia, especialista na área da hipertensão, é taxativo em relação ao exagerado consumo de sal dos portugueses. Apesar de tudo, o maior inimigo não é o sal de cozinha, mas sim os produtos com sal adicionado e comprados pré-cozinhados nos supermercados. Os cidadãos portugueses consomem 30 toneladas de sal a mais todos os dias. Os processos de conservação dos alimentos utilizaram o sal como preservante durante muitos anos. Isso deu origem, por um lado, a uma modificação do paladar e o sal tem uma vantagem do ponto de vista biológico. É que faz libertar substâncias do cérebro que são euforizantes e por isso mesmo é uma droga para todos os efeitos. É uma toxicodependência, a ingestão maciça de sal. Como todas as toxicodependências são difíceis de combater, porque ainda por cima como está disponível, está à mão, é muito difícil muitas vezes conseguirmos. Mas o sal não deve ser cortado liminarmente da nossa alimentação. Um estudo recente da Faculdade de Medicina da Universidade de Boston, nos Estados Unidos da América, indicam que uma dieta baixa em sódio não é assim tão benéfica para a nossa saúde, nem ajuda a diminuir a pressão arterial. Diana Boy Carteler, uma endocrinologista espanhola, diz mesmo que o sal é indispensável para o correto funcionamento do nosso organismo, que necessita de uma pequena dose de sódio para regular o volume sanguíneo e a pressão arterial, por exemplo. Em entrevista por e-mail à Record TV, a especialista diz que a correta ingestão de sódio auxilia o funcionamento do sistema nervoso e também dos músculos. Aliado a esse fator, recomenda-se uma alimentação à base de frutas e verduras frescas. A endocrinologista, com sede em Saragossa, reforça a ideia de que devemos reduzir o consumo de sal até aos 5 gramas diários. Em Portugal, 30% das crianças sofrem de excesso de peso e obesidade e 10% delas são obesas. A hipertensão é um dos problemas associados ao excessivo consumo de sal. A medição regular da atenção deve, por isso, ser um comportamento dotado por todos, sendo para tal aconselhável a compra de um equipamento para termos em nossas casas. Se não medirmos, não diagnosticarmos. E se não diagnosticarmos, não tratamos. E se não tratamos, temos consequências que podem ser graves e até fatais. Ok, então vamos medir aqui a sua pressão arterial, ver como é que isto está hoje. Este aspecto da forma como se mede é fundamental quando medir em casa. Tem que estar assim conforme está agora. Vamos ver então como é que está. A hipertensão arterial é a principal causa de morte no mundo desenvolvido. E muitas vezes, em algumas pessoas que têm valores sustentabilmente altos de pressão arterial, a idade das suas artérias é substancialmente mais alta do que a idade que vem lá escrita no bilhete de identidade. Como doença crónica que é, a hipertensão não pode ser curada, apenas controlada. Vítor Paixão Dias é o presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão e diz que o sal, sendo viciante, é difícil de reduzir, pelo menos, de uma forma drástica. Daí a necessidade de se alertar as pessoas por os perigos do sal, algo que deveria estar indicado nos produtos vendidos nos supermercados. A inserção de cores equiparadas às dos semáforos é uma das soluções possíveis. Facilmente as pessoas percebem que este alimento não deu simplesmente consumir ou consumir muito esporádicamente. E há o sinal vermelho, o sinal amarelo poderei consumir de vez em quando, mas com moderação. E o sinal verde tem as quantidades recomendadas, abaixo das recomendadas e posso comer de forma mais livre, digamos assim, diariamente. Fernando é hipertenso desde os 28 anos, ao turno em que o médico lhe receitou a toma ininterrupta de medicação, mas não respeitou. Um comportamento que mudou desde o acidente vascular cerebral de que foi vítima, agora cumpre a medicação à risca e tem a pressão arterial controlada. Nem me lembro, tampouco, que passou um AVC. Esse é que é o problema. A gente não esquece-se que tive um AVC. O problema é mesmo esse. O sal instala-se no nosso organismo como um inimigo invisível e silencioso. Até 2021, a Direção-Geral da Saúde pretende chegar à meta de 1 grama por cada 100 gramas de pão, que é, como se sabe, um dos alimentos favoritos dos portugueses. Consumimos, em média, 200 gramas de pão por dia. Só aqui já estamos a consumir quase 3 gramas de sal diários, um valor muito próximo do máximo recomendado pela OMS. Atento a este problema, o Governo reuniu 7 padarias nacionais que aceitaram o desafio de reduzir a quantidade de sal nos pães vendidos. Esta padaria em Santo Tirso foi uma das escolhidas e a redução da quantidade de sal foi significativa. Então, o nosso receio era que o cliente ia notar, que ia dizer que o pão que não gostava, que o pão tinha outro sabor, que conseguimos reduzir ao sal e manter o mesmo sabor. Quer dizer, o pão não deixou de ter menos sabor ou não deixou de vender menos pães por causa de reduzir ao sal. O cliente praticamente nada notou. Se nós conseguirmos que o cozinheiro não deite sal, já estamos a reduzir. E podemos até criar uma fórmula que é pôr o saleiro na mesa. Qualquer português vai a um restaurante e quando se assenta à mesa, a comida que lhe é distribuída já tem sal. Quando deveria ser, a comida devia vir sem sal nenhum e quem quiser deitar sal, deita. Um consumo médio diário de sal inferior a 5 gramas reduz em 23% a morte por AVC e em 17 doenças relacionadas com o coração.